Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Em Dupla com Consulta. EDCC. Eu sou o Lucas Leite. E eu sou a Fernanda Manhota. E hoje a gente vai falar sobre 10 anos da crise de 2008. Bom, e pra embelezar nosso canal, tá aqui hoje o professor João Ricardo, também conhecido como nosso amigão. João, bem-vindo ao EDCC, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uma honra, tá aqui. Aproveita que já tá aí e se inscreve no canal, curte esse vídeo, chama os amigos, compartilha com todo mundo, ativa o sininho das notificações. E, ah, lembrando, curte as redes sociais do nosso canal, além das redes sociais minha, da Fê e do João Ricardo. Então vamos começar com a pergunta número 1, que seria, professor João Ricardo, qual é a relação da crise de 2008 com a sua vida? Por que você fala sobre isso? Porque eu falo sobre isso, acho que só Freud explica, né? Agora, eu pesquisei no mestrado como é que a política econômica aí, a crise foi relacionada, e um pedaço do meu doutorado também fala sobre a crise de 2008. Então é um tema que acho que me interessa muito, como pesquisador, né? Como ser humano, já é meu. A crise de 2008 é uma crise comparável à crise que sustou a Grande Depressão. Mas com as lições que nós tiramos da Grande Depressão, ela não foi igual. Por isso que o período pós-crise a gente chama de Grande Recessão. Foi forte, mas não foi tão forte como poderia ter sido. Tem várias formas que a gente pode entender. Eu acho que a primeira é compreender o mercado imobiliário dos Estados Unidos, e a partir dele entender como um problema micro, problema no mercado específico, se espalhou para o resto do mundo, desenvolvido, o que é importante, porque os emergentes de fato passaram ao largo dessa crise. Depois do estouro da bolha, tem uma bolha no mercado de ações em 2000, Banco Central. Essa bolha de 2000 é aquela bolha da .com? Do .com, exatamente. O que é uma bolha, hein? Explica aí para o nosso telespectador youtubers que não sabe o que é uma bolha. Acho que a melhor maneira de entender uma bolha é olhar para o Bitcoin agora. O preço do Bitcoin começou a subir. Subiu por quê? Porque as pessoas achavam que ia subir. Por que as pessoas achavam que ia subir? Porque subiu. Não tinha fundamento por trás. Então bolha, toda vez que um preço sobe, preço de alguma coisa sobe, porque as pessoas acham que vai subir, mas não tem nenhum fundamento junto. Por isso que eu gosto de brincar que Bitcoin é muito mais uma batata virtual do que uma moeda. A gente teve esse movimento no mercado de ações dos Estados Unidos. As ações de empresas de tecnologia tinham uma certa euforia, uma certa confiança exacerbada no que poderiam ser aquelas empresas. Os preços subiram demais e, de repente, despencaram. Quando despencaram, todo mundo se viu mais pobre. Para poder acomodar isso, o Banco Central começou a cortar juros. Quando esse movimento foi acomodado, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, o mundo desenvolvido mais ou menos, eles estavam vivendo o que a gente chama de grande moderação. Parecia que os ciclos econômicos estavam domados, crescimento estável, com taxas interessantes para o mundo desenvolvido, inflação baixa e controlada. Quando as coisas ficam calmas durante muito tempo, é onde dá o espaço para as coisas darem errado. A gente esquece os erros do passado e começa a liberar certas amarras da regulação, especialmente na década de 90, ali com o governo Bill Clinton, o que eu acho que foi um dos grandes causadores da crise. Isso ajuda a explicar um pouco do porquê que os economistas, de uma forma geral, foram tão ineficientes no sentido de prever a crise. Muita gente fala sobre isso, que é um tema meio Valdemort da economia. Ninguém fala sobre o que aconteceu com os economistas pré-crise. E não é só na economia, em RI também. Ninguém sabia explicar, por exemplo, o fim da União Soviética, o fim da bipolaridade. Tem a ver com isso que você falou? Acho que tem a ver com duas coisas. A rainha da Inglaterra perguntou isso, juntou um monte de gente importante, vários economistas, e falou assim, tá bom, mas por que ninguém viu isso acontecer? Tem dois professores de Harvard que dizem o seguinte, tem até um livro que tem esse título, This Time is Different, a sensação de que dessa vez é diferente. Não, não, os preços estão subindo, mas dessa vez é diferente, dessa vez tem um motivo. De que preço que eu estou falando? Lá nos Estados Unidos, os preços dos imóveis começaram a subir muito. Por quê? Porque o cara estava fácil. Fácil porque essas amarras regulatórias foram sendo soltas, as taxas de juros mais baixas e o crescimento que retomou pós o estudo da crise fizeram com que as condições fossem mais interessantes. Ficou fácil emprestar, os bancos queriam emprestar, começaram a aumentar demais o volume do crédito, de tal forma que os preços subiram muito. E aí vários economistas quiseram explicar esse movimento dos preços, só que chegou uma hora que mesmo as pessoas que estavam estudando esses assuntos falaram, olha, não tem mais motivo, está subindo demais. Quando a gente acha que não, mas dessa vez é diferente, é que dá o risco para não prever uma crise. A crise no começo ficou conhecida como a crise do subprime, depois que ela ganhou essa nomenclatura mais genérica de crise de 2008. O que é o subprime? Qual é a relação que esse termo tem com o que você estava falando agora? Aliás, na edição vai ser bom que vocês podem botar várias coisas, vocês podem botar os ninjas também, porque os ninjas têm um papel fundamental na crise. Os tartaruga? Antes fossem, eles precisam salvar a gente. O que são os ninjas para você entender o subprime? Vamos dividir dois tipos de grupos no mercado de crédito, aqueles que eu acho que vão pagar, aqueles que eu acho que não vão pagar. O banco gosta de emprestar porque eles acham que vão pagar. Mas durante a crise, durante esse período de grande moderação, antes, nos anos 2000 até 2008, 2006, 2007, estava tudo tão calmo que eu comecei a emprestar dinheiro para todo mundo. E aí tinha um problema que era, quem originava os empréstimos, quem era responsável para fazer a parte de vendas desses empréstimos, não era o banco, eles contratavam outras empresas. Elas ganhavam, as empresas ganhavam por o cara assinar o contrato. Se ele pagou ou não, não é um problema deles. Ou seja, ele tem um problema aí de incentivos. Quem são os famosos ninjas que deram origem ao subprime? Eu comecei a emprestar para todo mundo, inclusive para o indivíduo que não tem renda, no income, então daí que vem o ninja N.I., no job, o cara não tem emprego, não tem renda, or asset, não tem emprego, não tem renda, não tem ativo, mas eu empresto para ele comprar uma casa. Ele não tem nada. E mais do que isso, eu sei que ele não vai me pagar, mas tudo bem, porque na hora que ele for no banco tentar renegociar, lá na frente, eu acho que o preço do imóvel vai estar mais alto, a taxa de juros vai estar mais baixa e as condições vão ser melhores para ele renegociar. E isso continuou. O problema é que a bicicleta do crédito, quando para de pedalar, é que o tom é feio. Daí que vem essa expressão do subprime. A gente tem emprestado para aqueles agentes que têm menos qualidade, do ponto de vista de propensão a pagar esse crédito. Bom, então, João, a gente sabe que essa crise começou nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, em relação às hipotecas, nos americanos, mas como é que isso espalhou para o resto do mundo? Eu acho que é importante entender como é que isso explica também por que não chegou aqui no Brasil, não chegou em outros países emergentes. Os bancos emprestavam para vários agentes diferentes, mas eles não queriam ficar esperando essa pessoa pagar o empréstimo. Então, existe um processo financeiro que a gente chama de securitização. A securitização é esse processo que eu tenho em transformar alguma coisa em ativo, transformar alguma coisa em título. Na verdade, mais do que ativo, é transformar em título. Então, o que eu fiz? Eu peguei vários empréstimos diferentes, pus todos numa sacola e vendi a sacola. Na hora que eu vendi a sacola, eu transformei esses empréstimos num título. Quem comprou essa sacola tinha o direito a receber esses fluxos. Só que não para por aí. Eu peguei várias sacolas diferentes e transformei numa sacola maior. E aí eu vendi para bancos, para seguradoras, para um monte de gente. Só que quando eu ponho várias coisas numa mesma sacola, eu estou pressupondo que alguns vão pagar, outros não. Então, quando está todo mundo no mesmo barco, na mesma cidade, na mesma indústria, e essa indústria começa a ir mal, os ganhos do que a gente chama de diversificação, colocar vários ovos em cestas diferentes, se perdem. E aí nós percebemos que não tinha, de fato, uma diversificação. E esses títulos que as agências vinham e diziam, olha, é super seguro, então dava o famoso triple A, as notas de crédito. Elas não refletiam a realidade. O que acontece é que os bancos, os fundos, os agentes do mercado financeiro compraram várias coisas que não entendiam, achando que ia dar tudo certo, só que foi tudo errado a gente ter uma maior crise financeira desde a grande depressão. Bom, então, aparentemente, a gente estava na pior. Se você está na pior, porra, o que quer dizer estar bem, né? E o que aconteceu para sair da pior? Se é que a gente saiu da pior? Então, pergunta número um, saímos da pior? Pergunta número dois, o que a gente fez para sair da pior? Então, depende de quem é a gente. Então, tem a gente que não saiu, tem a gente que nem chegou. Os países emergentes passaram meio na tangente dessa crise, né? Porque não era, de fato, uma crise de países emergentes. Os países desenvolvidos já sofreram muito mais. Então, como é que a gente saiu da crise? Do ponto de vista de política econômica, tem um papel muito importante do Banco Central dos Estados Unidos. O Ben Bernanke era o presidente do Banco Central na época e um dos maiores estudiosos da grande depressão. Ele, inclusive, faz um discurso, se não me engano, de 2004, que se chama Deflation, Make Sure Doesn't Happen Here, e diz o seguinte, olha, Milton Friedman and Schwartz, vocês estão certos em culpar o Banco Central dos Estados Unidos pela grande depressão? O Banco Central deixou acabar com a liquidez no sistema e, portanto, ter aprofundado o problema. Então, se acontecer de novo um risco de deflação, temos uma lista. E o Bernanke fez várias coisas da lista, exceto o que ele fez. Ele emitiu moeda, fundamentalmente, colocou moeda em circulação. Porque se a economia para de girar, vai, naturalmente, ter um enxugamento, vai ter menos liquidez. Então, o Banco Central colocou moeda de diversas formas. Usou o mercado de juros, comprou contratos, vendeu contratos, fez vários artifícios, mas, basicamente, o que ele fez? Diminuir juros e cortar moeda. De alguma forma, foi isso que ele fez. E o último da lista que ele não fez foi comprar atitude da dívida externa de outros países. Por quê? Isso é, basicamente, os Estados Unidos atacando uma moeda estrangeira. E aí tem um caráter geopolítico importante quando eu estou falando do maior Banco Central que emite a moeda do mundo atacando uma moeda específica. Então, ele não fez isso. Mas, de outras formas, foi isso que ele fez. Agora, o que a gente achou que a gente tinha entendido, e aí eu descobri que eu acredito que não, é que nós olhamos muito para o lado monetário, mas para o lado de política fiscal tem um problema ideológico muito forte. Dizer que, num momento como esse, onde ninguém quer comer um bolo, o governo pode ir lá e pegar uma fatia maior, mexe com os ânimos das pessoas. Então, quando a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, do ponto de vista federal, até teve algum tipo de estímulo, você tem programas. Mas, no ponto de vista municipal, estadual, você teve professores sendo mandados embora, bombeiros, policiais. Isso teve um impacto recessivo. Então, na verdade, a gente teve, durante a crise, uma certa política fiscal mais austera, que, naquele momento, era o que a gente não precisava. Portanto, tem uma mistura. Isso explica um pouco por que demorou para a crise sair. E não é só isso. Em geral, crises que combinam crédito excessivo e aumento dos preços dos imóveis geram crises que machucam muito a economia durante muitos anos. Por exemplo, a taxa de desemprego leva 10 anos para voltar. Por isso que a gente está vendo agora as taxas de desemprego nos Estados Unidos um pouco mais baixas. Vale a pena lembrar, inclusive, que durante a reeleição do presidente Obama, ele usava como material de campanha um bumper stick que dizia Obama, o presidente que matou Bin Laden e fez a GM viver. Tinha a ver com esse conjunto de medidas que o governo dele estava implementando. E aí a gente emenda a próxima pergunta. Afinal de contas, o que a gente aprendeu dessa experiência de 2008, agora, depois de 10 anos, estudando e tentando decifrá-la? E qual é a visão dos economistas sobre a possibilidade de novas crises? Você mencionou o Bitcoin aqui para dar um exemplo. Eu acho que o que a gente aprendeu é que a gente gosta de esquecer as lições que a gente aprende. Eu acho que essa é a principal lição da crise de 2008. Porque, de alguma forma, a gente já tinha visto grande parte do ferramental para poder solucioná-la. Só que a gente gosta de esquecer. Mas, assim, do ponto de vista técnico, a gente aprendeu a portência das expectativas. Tem um livro que acabou de sair, faz, acho que, duas semanas, um mês, uma coisa assim, que diz o seguinte, a crise de 2008 só virou crise quando o mercado financeiro entendeu assim. Então, na hora que mudou as expectativas, e, portanto, isso também vale para a recuperação, só quando as empresas, só quando as famílias estavam mais confortáveis com que isso ia sair da crise, é que, de fato, a gente consegue ter a economia andando. Nós aprendemos também que a política monetária tem limites, a política monetária é tradicional, então, abaixar juros. A gente descobriu que o limite não é zero, o limite quantitativo, mas, de potência, começa a ser. Baixou do zero para o menos um, não tem muito o que fazer. Existem outras ferramentas, inclusive, existem aqueles que argumentam que a saída da Grande Depressão foi monetária, não foi fiscal, mas a verdade é que, do ponto de vista de ferramentas tradicionais, a gente descobriu que tem limite. Talvez um de grandes achados, e aí, de novo, a gente retoma a coisa que a gente já sabia, é a articulação entre políticas, monetária, fiscal, e de outras naturezas. E em relação à possibilidade de novas crises, o que vem pela frente? Pelo menos o que o mercado sinaliza? Olha, dizem que o mercado acertou dez das últimas cinco crises, né? Então, assim, o mercado não é uma boa para você poder prever esse tipo de coisa. Na verdade, do ponto de vista da ciência econômica, prever esse tipo de evento é muito, muito difícil. A gente sabe algumas coisas, quando o crédito cresce muito, preços de imóveis crescem muito rápido, agora, o que é muito? O que é muito rápido? Ainda tem uma certa discussão. A verdade é que nós vivemos num mundo de crises. Especialmente desde a década de 70, a frequência de crises tem subido muito. E acho pouco provável que nós consigamos, assim, no futuro próximo, lidar com... exterminar as crises de alguma forma. Bom, gente, então, com esse show aqui, a gente agradece a presença do João, nosso amigo, e a gente espera que vocês tenham gostado. Gostaríamos de pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, ativar o sininho, e continuar interagindo com a gente, sobretudo usando a nossa gloriosa hashtag. EDCC Responde. Isso aí. Muito obrigada pela audiência de vocês e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Eu estou em dupla com consulta, eu sou o presidente. Desculpa, desculpa. É isso que eu perguntei, tá vendo? Desculpa, desculpa, desculpa. EDCC. O que é isso? Isso foi o Gramsci com o Big A.